Olá turminha do quinto ano como vocês estão sou a professora Juliana vamos juntos aula de língua portuguesa textos que informam e apresentam dados para produzir opinião lembra que nós lemos aquela notícia sobre aquecimento global a greve que estava sendo organizada por conta de tudo isso então tá nós vamos só dar uma retomada antes aqui no nosso livro nosso livro não uma apresentação que organizei para vocês sobre a estrutura da notícia só retomando esse assunto tá então nós temos aquela a manchete ou título principal da notícia que é aquele que anuncia o assunto e se destaca do resto do texto para chamar a atenção do leitor o título auxiliar ou gravata que o complemento do título principal e agrega mais informações e temos informações sobre a publicação dados presentes aqui faltam e em notícias publicadas na internet podem incluir autor data horário e local de publicação lembra que logo embaixo do título auxiliar a gente viu lá o nome com o local o horário certinho então aqui são as informações sobre a publicação tá quando é o caso da internet que tem a data e horário tudo isso o lide que é aquele que está logo embaixo é o primeiro parágrafo do texto geralmente responde as perguntas quem quando onde como porque o que mas de uma forma bem resumida de um do texto geral da notícia tá opa e nós temos aqui o corpo da notícia são informações detalhadas sobre o acontecimento noticiado e por fim a legenda que vem logo embaixo da sua foto a foto pode estar no meio da notícia no início ou no final mas sempre tem a legenda que é uma informação complementar que identifica ou explica aquela foto certo então antes da gente da continuidade vamos voltar lá no nosso nosso livro na página 13 e fazer a correção do exercício 5 a notícia que foi que nós lemos menciona algumas capitais brasileiras que participaram da mobilização mas dá destaque a São Paulo porque isso acontece porque ali está falando principalmente com relação a seca que houve em São Paulo então acompanha aí a correção pelo livro digital o número 5 e inclusive pessoal só retomando fala da seca que teve em São Paulo mas a notícia ela foi retirada ela foi feita aonde vamos voltar lá para vocês verem porque que se refere tanto a São Paulo olha lá no começo a gente viu o local olha aqui eu eu vou apontar para vocês foi feita em São Paulo então esse é um dos motivos principais do fato da notícia se referir a São Paulo citou o exemplo da seca mas o principal motivo é porque 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 o jornal que publicou a notícia é de São Paulo capital do estado de São Paulo ok número 6 o que significa o que significam as duas letras entre parênteses ao lado do nome das capitais pesquise e identifique cada uma delas aquelas letras que estão lá entre parênteses ao lado do nome das cidades está mostrando o estado de onde é aquela cidade então vamos lá são as siglas né são as siglas dos estados do país né no caso das cidades que do estado das cidades escritas mg mg está se referindo a qual estado pessoal agora não é uma linha digitável aqui no meu livro digital então vamos fazer juntos mg está se referindo a Minas Gerais BA está se referindo a Bahia AL está se referindo a Alagoas PE Pernambuco CE Ceará Ok E número 7 que é lá na página 14 Analise novamente o texto e associe as partes estruturais da notícia com seu nome e sua função aqui também não é linha digitável aqui também não é linha digitável vou falar com vocês lembra lá da apresentação no início dessa aula onde eu relembrei toda a estrutura da notícia então informação complementar que identifica ou explica a foto nós estamos nos referindo a legenda então a primeira é a legenda ok segundo é o primeiro parágrafo do texto geralmente responde as perguntas quem onde o que quando como porque é aquele primeiro parágrafo é o lead terceiro dados presentes em notícias publicados na internet pode incluir autor data horário e local de publicação ali são as informações sobre a publicação é informações informações sobre sobre a publicação é anuncia o assunto é e se destaca do resto do texto para chamar a atenção do leitor ali estamos opa eu pulei uma parte aqui o aqui ó complemento do título principal agrega más informações é a gravata ou título auxiliar então gravata ou título auxiliar agora sim anuncia o assunto e se destaca do resto do texto para chamar a atenção do leitor agora é a manchete ou título principal manchete ou título principal e por fim é esse aqui informações detalhadas sobre o acontecimento noticiado agora é o corpo da notícia corpo da notícia certo vamos agora falar sobre um assunto muito atual também que são as fake news vocês já ouviram falar em fake news são notícias mentirosas mentirosas notícias falsas a seguir leia o trecho de uma historinha da turma da mônica mas mônica como assim você abandonou sanção e por e por causa de uma matéria de jornal ainda por cima especialistas magali opinião de especialistas especialistas sim mas especialistas em que tem que saber de onde vem a notícia quem escreveu e porque escreveu é o que chamam de fonte saber de onde veio a informação para ver se tem credibilidade é importante saber de onde veio a notícia para não ficar acreditando em qualquer coisa tem razão tem razão magali se a informação a notícia a notícia a notícia que ela leu eram sensata se é um especialista verdadeiro no assunto que falou vamos lá ver aqui um outro exemplo alguns exemplos é do que são fake news pra começar o que são as fake news qual é a importância social da notícia né Uma propagação de falsas notícias que prejudica pessoas, então qual é o impacto das fake news? Prejudica pessoas, empresas, instituições, enfim, a sociedade como um todo. O que eu tenho que fazer para me prevenir de uma fake news? Verificar a fonte dos textos lidos, tanto para conhecimento como para elaborar ou realizar pesquisas escolares. Os dados precisam ser confiáveis. Então se eu for fazer uma pesquisa para a escola, eu tenho que ver aonde que eu peguei essa pesquisa. Esse site que eu peguei é um site confiável? É um site de estudiosos no assunto? Ou eu peguei de algum blog, algum site que também não me dá nenhuma informação de onde foi retirado aquele texto? Então eu tenho que ver tudo isso, se é uma fonte confiável na hora de eu repassar a informação e na hora de eu fazer uma pesquisa também. Bem, tenho aqui, pessoal, alguns exemplos de fake news. Olha lá. É fake, que se usa muito, hashtag fake, né? Isso aqui é uma linguagem dos meios de comunicação. Que café tem substâncias que combatem o coronavírus? Mensagem viral diz que pacientes têm sido curados na China bebendo café. Não é verdade. Especialistas refutam texto compartilhado nas redes sociais. Isso aqui é uma fake news. Ou seja, é mentira. É uma notícia falsa. O mercúrio presente nas vacinas é 25 mil vezes superior ao permitido. Também é fake news. Olha lá. O mercúrio presente nas vacinas não é superior ao permitido. Existem, pessoal, vários sites onde eu posso verificar a minha notícia. Se ela é verdadeira ou não. Se é fake news ou não. É fake, que banho muito gelado ou muito quente combate o novo coronavírus. Receita alternativa para impedir a infecção pelo vírus tem sido compartilhada em redes sociais. Autoridades de saúde refutam a mentira. Então, mais uma fake news. E aqui mais uma outra que eu trouxe para vocês. É fake mensagem em vídeo que diz que prender braço por um minuto vale como teste de pressão arterial. Vídeo diz que braço atinge sozinho a altura necessária para testar resultado. Especialistas refutam orientações. Diretor da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo diz que não há nenhuma comprovação científica no método. E afirma que sintomas narrados também não correspondem à verdade. Então, olha aqui. Quantos exemplos de fake news? Eu trouxe aqui quatro exemplos de fake news para vocês verem. Imagina quantas outras não são propagadas por aí. E muitas pessoas acreditam. Ah, mas é porque foi minha amiga que me mandou. Então, é verdade. Mas essa minha amiga que mandou essa notícia, ela verificou de onde foi retirada? Ela verificou a fonte dessa notícia? Isso tudo é muito importante de saber na hora de eu propagar essa notícia. E se eu descubro que eu estou recebendo notícias falsas, se eu descubro que eu estou recebendo fake news, o que eu vou falar para a pessoa que me mandou? Ó colega, ó parente, essa notícia que você me mandou é fake news, é falsa. Eu fui averiguar a informação e vi que ela não é verdadeira, não repassa mais essas notícias. Certo? Então, tem que tomar cuidado com isso. Opa! Então, vamos voltar lá no nosso livro. Cadê? Livro digital. Vamos continuar a leitura lá na página 15, tá? Até pouco tempo atrás, a televisão e os jornais impressos eram as principais fontes de informação das pessoas. Hoje, com o avanço da internet, o acesso às notícias ficou muito mais fácil e rápido. Com o smartphone, por exemplo, é possível ficar sabendo de um evento que acabou de acontecer do outro lado do mundo. Entretanto, toda essa facilidade proporcionada pela internet, também trouxe um grave problema, as fake news. Expressão em inglês utilizada para se referir a notícias falsas. Algumas pessoas divulgam notícias sem ter certeza de que são verdadeiras e acabam gerando muita confusão. Então, por isso, como explica a Magali, é muito importante conhecer a origem da notícia e ter certeza da sua veracidade antes de repassá-la a outras pessoas. Agora, quando acabar a nossa aula, você vai pesquisar fake news. Pesquise uma notícia que você tenha recebido. Verifica lá se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Se ela for falsa, repassa para as pessoas que você conhece. Essa notícia que eu recebi é falsa, eu averiguei no site tal, eu li informação com um médico, por exemplo, se for um assunto do coronavírus. Então, vocês vão agora pesquisar fake news. Aí, vocês vão pedir a ajuda de um adulto para realizar essa atividade, para que vocês possam pesquisar em sites, ok? Fake news e compartilhar notícias verdadeiras a partir de agora. Vocês já sabem, certo turma? Nos vemos em breve nas próximas aulas. Tchau!